Olá, eu sou a Isabel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. E no Revidecast de hoje, você vai ouvir. Lojas do comércio de Ribeirão Preto começam a funcionar em horário especial de Natal. Décimo terceiro salário começa a ser pago em todo o país. Mortes no trânsito diminui 16% em Ribeirão Preto. Viaduto na Avenida Brasil deve ser entregue em dezembro. O Botafogo anuncia técnico português para a próxima temporada. Revide. A partir desta sexta-feira, dia 1º de dezembro, as lojas do comércio de Ribeirão passam a funcionar em horário especial de Natal. Os estabelecimentos ficarão abertos de segunda-feira a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 10h às 17h. No domingo, dia 24, último dia do horário especial, as lojas funcionarão das 9h às 18h, e no dia 25, as lojas estarão fechadas. Já no sábado, dia 2, a partir das 10h da manhã, o Papai Noel chega ao centro de Ribeirão Preto. O bom velhinho vai participar de uma parada pelo calçadão. A caminhada termina na casa do Papai Noel, montada no Palace Hotel. O espaço foi decorado especialmente para receber as famílias que queiram visitar e tirar fotos. A entrada é gratuita e a atração vai até o dia 22 de dezembro. Bom, Murilo, foi dada a largada para o grande Natal, né? A grande comemoração e o grande consumo de presentes e o comércio fica feliz nessa época, né? O comércio fica feliz, né? Está sendo feita aquela administração das obras para que não impacte a venda dos comerciantes nesse final de ano. Também começou a nossa próxima notícia, a distribuição do 13º, que também ajuda as compras de Natal. E vai se criando um clima de mobilização com a decoração natalina, né? E esse movimento que é a principal data do comércio, os comerciantes esperam ruim. O Brasil está tendo algumas boas notícias aí na economia, né? E é o que tudo indica. A gente terá aí um final de ano com bons resultados. O 13º salário teve a primeira parcela na última quinta-feira, dia 30 de novembro. A partir de 1º de dezembro, o empregado com carteira assinada começará a receber a segunda parcela, que deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário extra injetará R$ 291 bilhões na economia nacional. Em média, cada trabalhador deverá receber R$ 3.057. Ribeirão Preto fechou os dez primeiros meses deste ano com uma redução de 16% nos acidentes fatais de trânsito, conforme o Sistema de Informações do Governo do Estado, o InfoSiga. No mesmo período, em 2022, houve 56 óbitos e, no acumulado de 2023, diminuiu para 47 fatalidades. Os índices de óbitos no trânsito nas vias da cidade também registraram diminuição na categoria dos mais vulneráveis, pedestres, ciclistas e motociclistas, sendo que nos primeiros dez meses de 2023 foram 35 fatalidades, enquanto no mesmo período anterior foram 49 ocorrências com óbito. De janeiro a outubro de 2022, a categoria de vítimas mais vulneráveis representaram 87,5% do total de óbitos registrados naquele período. Já no mesmo período deste ano, as vítimas mais vulneráveis representaram 74,4% dos índices gerais de morte no trânsito. Pois é, e o trânsito mesmo com essa diminuição ainda mata mais do que a guerra, mais do que as doenças, é impressionante, né? Aqui em Ribeirão, se a gente fizer uma conta, significa, apesar de ter diminuído, que uma pessoa morre por semana, né? É bastante. Durante um ano inteiro, né? Tem uma morte por semana no trânsito da cidade. Que, de fato, tem muito veículo, tá bastante violento, as pessoas cada vez com mais pressa, né? A gente vê muitos motoqueiros também que fazem as entregas com alta velocidade para cumprir metas e tal. E tudo isso acaba, né? Lembrando que os acidentes de trânsito, ainda quando não se tem as vítimas fatais, eles acabam ainda provocando um grande prejuízo para as pessoas e para a economia, para o país, né? Porque é muito grande, principalmente o número de pessoas que se envolvem em acidentes com motos, que ficam com sequelas graves, né? Depois do acidente, impossibilitados de trabalhar com longos tratamentos, enfim. É uma situação que se todo mundo colaborasse um pouco, nós ainda poderíamos reduzir um pouco mais esses índices. Pois é, e a despeito de cada vez mais a sociedade se organizar, ter as campanhas de prevenção de acidente, mas é uma coisa que a sociedade precisa estar consciente, né? Uma cidade com tanto carro, tanta moto, né? Precisa cuidar. Revide. As obras do viaduto da Avenida Brasil, no cruzamento com a Mogiana, devem ser concluídas em dezembro. A Prefeitura havia anunciado em outubro que o equipamento viário seria inaugurado em janeiro de 2024, depois de muitos atrasos e polêmicas. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. Além do viaduto, a obra incluiu a construção das rampas e alças de acesso à Avenida Brasil, e a iluminação do viaduto, além da construção de novas galerias de águas pluviais no entorno, para conter alagamentos em época de chulas, o asfaltamento no entorno e o paisagismo, com a instalação de 9 mil metros quadrados de grama e plantio de 40 árvores. As obras do viaduto deveriam ter sido entregues em janeiro de 2021, quando a Prefeitura rescindiu o contrato com a Contersolo Construtora. A empresa reivindicava reajuste no valor do contrato por causa da alta dos preços de insumos como o aço. É, você vê, Murilo, janeiro de 2021. Daqui a um mês, nós vamos estar em janeiro de 2024. Olha que loucura, né? Imagina o prejuízo dessa obra. É, foram três anos, né? E ali, assim, o comércio daquela região praticamente morreu, né? Muitas oficinas, muitos lugares, a gente viu matérias aí na televisão que fecharam, né? E, assim, as obras são importantes, né? Mas elas não deveriam acontecer com um custo tão alto, né? Para a sociedade, que no caso, esse custo aí significa a demora, né? De executar uma obra aí, uma obra com um viaduto, né? Quase três anos, tá certo? Teve um pouco de pandemia no meio. Mas, mesmo assim, é muito tempo. O Botafogo de Ribeirão Preto já tem novo treinador para a próxima temporada. Trata-se do português Paulo Gomes, de 48 anos, que tem experiência no futebol europeu e saudita, onde trabalhou nas últimas quatro temporadas. A negociação foi concretizada na última terça-feira, após uma reunião realizada em São Paulo. O encontro contou com a presença de Adalberto Batista, presidente do Conselho de Administração do Botafogo S.A., Paulo Pelaip, diretor de futebol, e Sérgio Dimas, recém-contratado como gerente executivo de futebol do clube. Paulo Gomes terá como auxiliar o técnico Alexandre Faganello, que foi auxiliar técnico de Guto Ferreira por 15 temporadas. Ele tem no currículo quatro acessos da Série B para a Série A, com Ponte Preta, Bahia, Internacional e Esporte. Então, é isso. O Botafogo segue o modelo dos grandes clubes brasileiros e começa a trazer técnicos portugueses para treinar o seu time. Pois é, Murilo, mas pelo menos o nome dele, Paulo Gomes, já pode ser um bom presságio. Uma vez que o Paulo Gomes foi campeão por tantas vezes aqui... Na Stock Carly. Pois é. Vai que, né? É. Vamos ver o que acontece com o Botafogo no ano que vem. Revide. E agora o Paulo Apolinário vai nos contar sobre os destaques da Revide dessa semana, que circula com a sua versão digital. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Na matéria de capa da Revide Digital desta semana, nós falamos com economistas, empresários e especialistas sobre a expectativa para o Natal em Ribeirão Preto. Segundo o Instituto de Economia da ACIRP, espera-se um ticket médio, ou seja, um gasto médio por consumidor, de R$ 156 neste Natal, o que representa um aumento na comparação com o que tivemos em 2022, quando a população gastou em média R$ 132. Segundo a ACIRP, esse é um indicador que gera otimismo para os comerciantes, mas que deve ser analisado com cautela, já que a Black Friday não foi tão boa quanto do ano passado. Além disso, outro indicador positivo é a taxa de desemprego no terceiro trimestre, que foi de 7,7% e já é a mais baixa desde 2015. Então, para saber mais detalhes sobre esta e outras notícias, acesse o portal Revide e procure pela Revide Digital. E a Gabriela Maulinha, editora do portal, traz os principais destaques da semana. Olá, aqui é a Gabriela Maulinha e eu venho agora com os destaques do portal Revide. Ribeirão Preto tem várias oportunidades de trabalho, principalmente para aqueles que estão iniciando a carreira profissional. O grupo, formado pelas empresas MRV, Cência, Lugo, Urba e Hésia, está com inscrições abertas para as sete vagas do programa Jovem Aprendiz aqui no município. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de dezembro, pelo link disponível lá no portal Revide. Os interessados devem ter entre 16 e 23 anos completos, estar cursando ensino médio ou superior. Os selecionados vão atuar nos setores de produção, comercial, desenvolvimento imobiliário e corporativo. Entre as funções a serem realizadas estão auxiliar na logística do departamento, entregar e despachar documentos, efetuar lançamentos de notas fiscais, entre outros. As demais informações estão disponíveis na nossa editoria Empregos. Acesse e confira. Agora vamos falar um pouquinho sobre esportes. O piloto de moto velocidade da Secretaria de Esportes de Ribeirão Preto, Léo Marques, fechou a última corrida do ano com chave de ouro. Depois de garantir a terceira vitória seguida na categoria Honda Junior Cup, o piloto de apenas 13 anos garantiu o bicampeonato nacional. Além dessa conquista, Léo também ficou com o terceiro lugar geral em outra categoria. Para saber mais sobre essas conquistas, acesse o portal Revide. Por hoje é só e até a próxima. Revide O professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje estamos aqui para falar de mais um filme ruim. Porque filme ruim também é bom. Mesmo que seja ruim. Babá sensual e perigosa. Presta atenção nesse título. O original se chama... Uma xícara. Não, não é uma xícara, não. Uma colher de açúcar. Uma colher cheia de açúcar. E traduzir para babá sensual e perigosa. A história de uma mulher babá meio assim, sei lá mil coisas. Que faz uma terapia de microdose de LSD que meio que está na moda. E se adocina só um pouquinho, tenta se resolver as paranoias. E ela vai para uma casa cuidar de um moleque que a mãe acha que tem energia. Mas a gente sabe que o que ela tem é um transtorno do espectro autista. Mas não sei porque a mãe acha que é alergia. Bom, a história. O fiapo, o sinopse da história é bom. Essa babá vai tentar fazer esse moleque ficar melhor. Através também dá para ele. Essa microdose de LSD vai ficar meio apaixonada pelo marido. O marido também dá mole. Como tudo macho, estrutural, estruturado no machismo patriarcal da sociedade ocidental, transracional, psicológica e em três vezes sem adresse. E sei que no fim vira uma bosta, tu. Desculpa aí, não olimpiei no palavrão. Nossa, que show é ruim. É ruim, é ruim. Tem gente que trabalha mal. É uma porcaria. Então assim, agora fica aí o aviso. Ou vocês assistem e falam, nossa, é realmente uma porcaria, adorei. Ou vocês não assistem. Ela tem no Prime Video. Então é isso. Bye, tchau. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone, roteiro de Paula Polinário e está disponível nas plataformas de áudio. Não deixe de dar cinco estrelas no Spotify, siga no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no Google Podcast ou no YouTube. Você ouviu o Revidecast, o podcast da Revide. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri